Você sabia, né? Que você tem o admirador secreto e Cigana do Ouro vai te revelar agora quem é, inclusive com letra inicial. Vem junto com a gente quem é o seu admirador secreto. Você está no Clarividência Online e esse admirador secreto, meu amigo e minha amiga, nossa, sonha demais com você. Pensa demais em você, principalmente quando tá lá na cama, meu amigo e minha amiga. Ah, tinha tempo. Meu amigo e minha amiga, essa pessoa se afastou de você por questões geográficas, tá? E parece que se distanciou tem pouco tempo. Ou foi fazer uma viagem, ou foi fazer uma demanda, um trabalho, algo nesse sentido, distante de onde ele mora. E isso tá deixando ele louco de saudade de você. Agora me mostra que há uma oportunidade dele se estabelecer pra onde ele foi agora. E isso tá mexendo muito com essa pessoa aqui, com esse admirador secreto. E eu vejo ele tomando uma atitude com relação a você. Pelo menos tentar, tá? Decreta, joga pro universo. Eu posso, eu sou capaz, eu vou conseguir. Na sua vida, em tudo. Tudo que você determinar, você vai conseguir. Porque você pode, você é capaz e você vai conseguir. Decreta, joga pro universo. Eu posso, eu sou capaz, eu vou conseguir. Eu posso, eu sou capaz, eu vou conseguir. Vamos lá? Letra inicial. Nós temos um D G U B K E aí está, meus amigos e amigas. E aí Obrigado.